E por causa das chuvas, como não poderia ser diferente, a Defesa Civil de Maceió esteve em ação nas ruas da cidade. A Beatriz Lacerda fala mais sobre isso. É com você, Bia. O acumulado de chuvas nessa terça-feira, dia 25 de abril, que foi monitorado pela Defesa Civil da capital, foi de 70 milímetros. Muita chuva que começou de manhã e seguiu até a noite, mas sem nenhuma ocorrência grave, envolvendo acidente com deslizamento de barreiras ou também alagamentos. A Defesa Civil atuou em 10 ocorrências até o início da noite, em lugares considerados já críticos para esse monitoramento, que são Chanda Jaqueira, Chãs Bebedouro, Jacintinho e também no Benedito Bentes, com queda de parte de uma barreira lá na Chãs Bebedouro, também infiltrações em residências, queda de muro e até ameaça de deslizamento. A gente conversou com o Abelardo Nobre, que é o coordenador-geral da Defesa Civil, ele falou dessas ações nessa terça-feira e também orientou a população que mora em áreas de risco. Acompanhe. Foram 10 ocorrências registradas, desde queda de árvores, pontos de alagamento, deslizamentos de massa, mas para o volume de chuvas que nós tivemos registrado aqui na cidade, o número de ocorrências foi até satisfatório. E principalmente satisfatório porque não tivemos nenhuma vítima. Ainda há uma previsão de que esse período de instabilidade ainda continue, então é necessário que a população lembre e anota o telefone da Defesa Civil daqui de Maceió, o telefone 199. Nós funcionamos 24 horas, o nosso centro de monitoramento com as equipes operacionais estão aqui à disposição. Então, se em algum momento o morador que mora em área de risco perceber algum estalo na sua casa, o aparecimento de uma rachadura, a inclinação de um posto, de uma árvore, dá uma ligada aqui para a Defesa Civil, pede a visita dos técnicos e se também, na visualização desse cenário, verificar que há o risco realmente de deslizamento, desabamento com essa chuva, vai para a casa de um parente, para a casa de um amigo, procura um local seguro e liga aqui para a Defesa Civil. Então, reforçando para você que mora em área de risco, prestar atenção enquanto essa chuva se prolongar, anotar também aí o telefone no seu celular, numa caderneta perto da televisão, em caso de urgência ou até de suspeita de que alguma coisa pode vir a acontecer, peça orientação à Defesa Civil Municipal. Do bairro do Pinheiro, Beatriz Lacerda. Valeu, Bia, muito obrigado. É isso, né, gente? Choveu, a gente já sabe o que é que pode vir pela frente. A quadra chuvosa começou agora, comecinho de abril, vai até lá a meados de agosto, a gente torce que não seja uma quadra chuvosa forte, porque com muita chuva, a gente sabe dos riscos, são várias áreas de encosta na capital, várias áreas com problema, né, isso é apenas mais um. Olha só o risco. Se isso desaba, é ruim para quem mora em cima, é desastre para quem mora em cima, e desastre também para quem está lá em baixa. Torcer que o pior não aconteça, que a chuva seja bem suave, bem tranquila nessa época do ano. Torcer e que os órgãos responsáveis, Defesa Civil, Estadual, Municipal, Prefeitos e suas Defesas Civis estejam atentos, preparados para o que vem pela frente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.